Olá turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a história, a raposa e o corvo. Vamos lá ouvir? Era uma vez um corvo que fugia com um queijo e decidiu pousar sobre uma árvore. A raposa, vendo o corvo com o queijo, começou a elogiá-lo. Como são lindas as suas penas! Em seguida falou também, como é lindo o teu corpo e se tivesse voz, seria superior a todas as aves. O corvo, ouvindo tantos elogios, ficou muito convencido e resolveu levantar o pescoço para cantar. Quando, porém, abriu a boca, caiu-lhe o queijo. A raposa, então, feliz da vida, tomou o queijo e o corvo ficou com fome. Fim da história. E que raposa mais esperta, né? Ficou elogiando tanto o corvo, só para ele ficar convencido e, ó, pegar o queijo dele. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima história. E aí E aí